Ué, deve tá mal configurado os seus settings aí, querido Você usa Chrome? Chrome? O Google Chrome você usa? Sim, sim Então fecha o Google Chrome, vê se é o numerolha Escolhe o personagem Let it go, let it go Thermite não ou o potife? Adoro quando sai de Thermite pra estourar a parede de Apanath Adoro O potife de Thermite Aí, boa Aí galera, viu? Se o Google reclamou do Thermite aí, agora não tem mais Thermite no time Aí perde Só falta meu Rainbow Crachá agora Ah não, Felipa Não, 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 não Não foi dessa vez Merolhou, Cassandra? Sei, vamos ver Merolhou Merolhou Bolare Pera que você vê que você passa o tempo falando merolhou Aí parece que melhorou até errado É, odeio, odeio isso Eu odeio que também quando eu repito muitas vezes a mesma palavra ela começa a soar estranho Filipe, 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 caralho Ai, tô travado, tô travado, tô travado 10 segundos Bom, querido, tá no andar de cima e já sabemos por onde entrar e pescar, né? Eu já destruí todas as câmeras, fotos de fora agora Um cara se chama Selvagem Selvagem é muito bom Aqui é o anti-BBB Nossa, tá como? Caralho Caralho, os maus estão comendo Ai, eu não gosto de ficar com o desativador Que isso, Cisterinho, calma aí, querido Que isso, Cisterinho O cara tá aí de dano mole Dano molinho Que isso, cara já tá lá dentro Começa Eu quis abusar A Filipe me viu Sou eu, sou eu, sou eu Ah, mano do céu Mano do céu Aí, ó Boa, ganhamos o time Isso aí Eu só passei vergonha O que que a gente vinha eu? Você acha que eu ganhei? Tamo junto Mano, a gente tem que dar as calas pro Gastanhar A gente tá sendo uma cuzão também, mano Deixando ele sem calça Sem saber o que fazer O Cisterinho sai correndo Quer pegar tudo o skill pra ele? Não vou ruxar, não vou ruxar, mano Não vou ruxar, deixa eu falar Não reclamar que eu tô jogando só de caveira Se eu pegar ela Tipo, era pra pensar A minha mãe tá abandonando o Castanhar Ele não sabe porra em nenhum do jogo Bom, Castanhar Vamos jogar só pelo Castanhar A partir de agora, hein, mano Bora Se eu não matar alguém na próxima Eu vou desistir dessa bosta Isso, você vai matar alguém agora Você vai matar alguém agora Se eu não matar alguém Eu vou desistir Eu prefiro o CS CS CS, pelo menos minha familiar Mata alguém Porra, Castanhar Mas eu juro que você vai ser familiar se você jogar, querido Defenda a localização das bombas Castanhar, chega aqui Chega aqui com o pai Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, Castanhar Vem cá, Castanhar Atrás de você Vamos reforçar essa parede aqui Segura aqui o F na parede Hora de reforçar a proporção Mais um dia que eu vou botar a canela Agora põe nessa aqui também, ó Vou botar uma ali É que eu vou descobrir de onde os caras vão ver Aí eu volto pra te ajudar Calma aqui, ó Tem um Hulk lá, hein, querido Tem um coletinho É o mesmo Não foi aqui Isso aí é só trap, Castanhar Castanhar, Castanhar Bota aqui, ó Onde eu marquei Isso aí Se o cara pular aí Não, não, isso não A outra Cuidado com o drone do CS Isso, é Coloca aí e deixa aí Colocando o tapete de boas-vindas Tem que quebrar essa janela, sério? Não, pelo cara 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 Cuidado, tem que ir já nessa janela, Castanhar Não dá cara não, dá cara não Esconde Porra Porra Ah, valeu, Driss Tá na frente da... Tá em cima Quebrando janela em cima Vou subir lá Ela subiu em cima, tá lá em cima Vou pegar ela O Driss O Driss foi lá já está Já foi? Peguei Boa Boa, Driss Thermite tá fora Blackbird e os dois fora, mano Thermite e Blackbird fora Fora ali no Norte? Cara, é... Nossa, no Norte? No Norte No Norte, no Norte Exatamente no Norte E o Thermite tá subindo na escada aqui do lado Quem não pegou colete? É sério Vem aqui também, ó Opa Ah, foi sério Ó, na janela lá de novo Eu acho que eu vi alguma coisa na janela lá de novo, hein Blackbird bem lá atrás Subi na janela aí do Norte me avisa Não, não tô no rapel não, mano Ele tá bem lá atrás Ah então, mas se subir me avisa que eu tenho visão dele aqui de cima Tá Ah, ele tá indo agora, ele tá indo agora Não, foi pro outro lado, foi pro outro lado Tem aí, sério? Tá daí, Felipe Tem Olha a minha outra câmera Ah, tá no carregou Tá no corredor Sim, mas ele tava do outro lado Entrou aí em cima, Idris Entrou aí em cima que eu vi quebrando Ah não, em baixo, em baixo, em baixo Não, foi em baixo Não, foi em baixo Blackbird, blackbird, blackbird Blackbird Tá ali, né? Tá em baixo aqui de mim Não, vou olhar as câmeras Vou olhar as câmeras Vou olhar as câmeras Vou marcar, tá? Ai Como que eu morri, mano Como que eu morri, mano? Ó, marquei, Idris Esse cara jogou o que em mim, mano? Claimor Claimor Não foi Claimor Não sei Acho que foi Tem mais, Idris? Dá mais uma aqui Foi Claimor Tá lá na garagem Ó, tá na van Na van branca, lá no final? Aham Vai tomar no cu, mano Vai se fuder Eu tava marcando Achei ele, mas não deu tempo não Ô, Idris, tem mais um aí? Não O mais um que? Dock Ah, de vida? Tem Só esperar, mano Só esperar que eles vão se encorcar Aguenta aí É, Castanha Fica ligeiro aí, Castanha Rebenta de hip-file de 12 nessa porra É, eu não consigo matar o cara, velho É, que você pegou o blackbird também Eu também Eu e ele caímos juntos Pati, você tá com um granadinho? Você tá com granadinho? Tô, tô, tô Tem um caixão aqui, ó Ah, não, não Embaixo, embaixo, embaixo Matei, matei, matei Porra Revive que eu tô sem dor Pera aí, vai entrar, vai entrar aqui, ó Não, não, não Não, não Matei Alô, Castanha matou, moleque Ah, Castanha matou, caralho Não matei, como eu não matei? Porque quando ele tá caído o round acaba e aqui vai pra quem derrubou Boa time, porra Ó, já metemos 2x0 nos caras e 5zão Castanha jogou demais agora, hein, moleque Conseguiu derrubar um blackbird com o para-brisa na cara anti-headshot Mandou muito Encambinei na rola Ah, ainda na rola coisas mágicas acontecem Tem que ser a vontade, se você quer rushar, você vai rushar Não, não, vou rushar não Ah, e agora sim, Castanha vai de Thermite, representar a família Já que o Patif extraiu a gente Opa, negativo, querido Sempre faço minha parte Qual é que dá o toque? É só a Twitch que tem Só a Twitch, é É essa que eu tô usando Você tem a carga que destrói a parede Não é em cima, viu? É a parede fortificada É aqui, é aqui em cima do barco Não é em cima do barco É o x que faz isso? Você vai ter a carga aí na sua barrinha É uma carga diferente No meu normalmente é pressionar o... Não, mas ele tá perguntando o drone Isso é esse que o Patifio tá falando É uma carga que você tem pra pôr na parede Quebra da parede quando tá jogando Seu drone não faz nada Só a Twitch que tem o drone de choque Pô, podia ter um drone explosivo na próxima, hein? Imagina que foda Vá até a localização da bomba e desative-a Castanha, encheve aí Canela, canela, canela Tem cara marotando a janela ali, ó Canela aí, ó Tomei Vou testar a cara aqui Que não vou ser o primeiro idiota no FD Ó, o cara tá aí em cima Tô manda aonde? Tô aqui Eu tomei da janelinha aqui, ó Isso aqui, ó Fica, tem que dar um rapel e sobe aí O meu personagem tem? Ai, que estranha Fui eu que te matei, mano Eu tava dando playfire onde tinha um... É... Pulei na sua frente Mas eu matei o cara também Calma aí, Felipe, vou dronar pra você É, ele tá derrubado Caralho, você deu um tiro em mim? Já me matou? É, esse jogo que é um tiro na cabeça, mata Ó, tá sendo um dividido Um tiro de qualquer coisa na cabeça Cuidado aí Tá subindo, tá subindo, tá subindo Felipe, tá subindo Tem uma C4 Ah, mano Ah, mano Calma ou explodou Juninho Porra Porra Que chamou de Juninho, fodeu Chamou de Juninho, fodeu Olha o Pedrão, olha o Pedrão na Valkyrie aqui, ó Quase, moleque Vai, Drizze, sobrou você Oh, vai se fodeu, Drizze O Pedrão tava voltando a jogar Rainbow Six Quando eu contei pra ele que agora Twitch tem dois carrinhos Ele desencanou Nem fudendo que eu volto agora Ele falou porra, tava pensando em voltar, agora nem fudendo Ele tá rastejando perto de você, eu acho Nossa linda, tá no chão Boa, caralho Podre Ô, pô, você tá sem vida nenhuma, tá? Pode avisar Ó, vai, vai, vai Um vai pisar na sua Claymore Certeza Eu nem daria a cara Eu esperaria Podre de caralho Nossa Cara, esse hack A gente quer ver Nossa Nossa E aí, ganhamos essa bosta? Caralho, Kassai Você perdeu a melhor jogada da história aqui, querido Por isso você não gosta do jogo Enquanto você... Nossa senhora É A melhor jogada não me envolve Eu não ligo O desativador está seguro agora Caralho, não tenho mais drone, mano Ficou só o meu drone vivo lá embaixo Drone, é Oxi Ahhhh Da onde? Tendi também Só tomei Oxi Devia ter câmera da Valky lá fora É Ah, até eles tem Valky Não, nem da Valky Às vezes câmera normal, é Tive o passado Não, não tinha, eu tinha destruído já Ai não, não posso Não vou mais de caveira não Não vou mais Ah, muita caveira Vou de smoke A galera curtia Não curtia? Ei, smoke Let it go Let it go Let it go Mas eu matei 5 nessa rodada Porque eu matei o Castanhari Ah, vai tomar no cu Acho que isso me impressiona Ahhhh Castanhari Tô quase aqui na localização das bombas Ah, Castanhari Quero atirar É ficar atirar em coisa Matar Quero ficar andando pro lado do outro e morrendo A gente podia fazer uma caça terrorista com o Castanhari, né? Tô com o Castanhari Nós 5 contra os terroristas vindo em arrodo É, pensa que você tá protegendo a sua mãe Que as bombas são a sua mãe Castanhari, laga esse jogo, vamos pegar uma bomba Pedro, não inventa O que é esse problema aqui também? O que é esse problema aqui também? O que é esse problema? O que que minha habilidade faz? O que é esse? Cadê você? Com quem que você tá? Você joga uma câmera Você pode jogar 4 câmeras Cuidado pra não jogar Mas é mó boa Joga uma aí pra você ver Joga uma em qualquer lugar aí Só pra você ver Não em mim não Dá me dano Aperta 5 agora Pra você ver a câmera É azulzinha É azulzinha Sua câmera é azulzinha aqui Eu vou tá rodando em cima dela Como um macumbeiro Eu tô vendo É só essa merda que ela faz? Isso Não quero câmera, eu quero matar coisas Cacete já pra câmera filha da puta Quem abriu a janela aqui? Foi vocês ou foi os caras? Foi eu Não, não põe a cara não Não põe a cara nós vamos morrer Joga uma câmera lá Joga uma câmera fora dessa janela aí O cara tá aqui Pô Ai meu cu Tão subindo, tão subindo Ah derrubei essa piranha Mas eu não tenho mais visão dela, mano Derrubei a chila lá na puta que pariu Ela caiu escondida Não, de boa, de boa Meu, meu, que importa Ela tá, ela tá Bem ali onde eu marquei, Stanley Ela tá caída Ah, não deu pra pegar O Blackbird O Blackbird me pegou O Blackbird me pegou Ele tá onde, tá onde? Mas eu matei o Thermite Ah, eu vou sair daqui que ela vai reviver Joga lá pra Tiff Joga lá essa pokebola tua aí que manda ela Já reviveram ela já Ah, beleza Que porra foi essa, mano? Aguenta tomar no cu Ah, ela morreu, ninguém foi reviver ela não O Thatcher já tá nessa janela aí, Felipe, na janela da B Essa aí, ó Agora ele tá na janela, eu tô direito Tô vendo o espaço dele, eu tô direito Entra no objetivo, vamos camperar aí Tá direito, ele me matou aí, ó Só que não dá cara na janela Porque o Blackbird tá mirando ela lá de longe Castanha, fica na sala na tua direita aí, ó Ó, olha o tiro comendo lá do teu prédio Não dá cara Patiff, tenta dar um toquinho na cabeça dele, Patiff Com essa arma aí, é só um toquinho na testa Ah, mas é Blackbird, não adianta, mano Nem dá cara Ele tá destruindo ele Ó, é Blackbird Deixa ele ver Ó, o Thatcher quebrou de nada do corredor lá onde você tava, Felipe Aquela que eu falei pra você olhar pra direita, ele quebrou aí, ó Ele botou uma câmera na frente da janela Não, mas tá útil porque o Thatcher vai entrar por ali É, ó Olha aqui, ó Consegui ver tudo Eu vejo pra você, Castanha Fica aí Eu vejo pra você, se ele entrar o aviso Aí você sai atirando Tem mais câmera, Castanha? Aí, tu entrou, entrou Blackbird entrou Tá dentro aí, Castanha, tá dentro Na tua esquerda, tá aí na tua esquerda Não, 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 ainda não tá Não vem nenhum, não Aí, Castanha, matou Pida da puta Caralho Nossa, mano Lá na B, lá na B Tá no corredor Tá no corredor Ó, tá plantando, tá plantando na B, tá plantando na B Plantou É agora Tá na B, tá na B Vamos a B Partiu, ele vai ficar provavelmente da janela Pula a janela na tua esquerda e pega ele por fora Me comeu, me comeu Tá lá dentro no cantinho Tá lá dentro no cantinho Não, foi lá dentro Nossa Foi um atrás do outro, né? Ah, você correu na minha fumaça Eu pensei que você ia por dentro E tinha dois, caralho, tinha dois E? Não sei que era um só Eu vou ganhar, né, porra Pra perder, você é maluco aí Puxar então, hein Puxar pra vitória e não falhar Pô, Battle Y ainda tá trabalhando, sério? Aham Daqui a pouco vai pegar vocês Setembro Vai, vai pegar os caras que tão perdendo pros pratinha Não é Tá trabalhando horrores, hein Esse é um bom funcionário Precisamos encontrar a bomba Toda hora o respaldo a bomba num lugar diferente? Sim Ah Na ranking você pode escolher aonde você quer spawnar E aonde quer que a bomba spawne Mas na casual ele coloca tudo aleatório Não é em cima É nos barcos No mesmo lugar Barco? Na parte de cima do barco Não, não, não Os mapas Não dá cara, gente Eles tão marotando, hein Tem pulso, tem pulso Então, meu Deus, cuidado A câmera já veio a gente aqui Vou passar pra Chief, vou passar pra Chief Vai, vai, vai Pega os bagulhos aí Quer pegar os coletes aqui? Colete? Não, esse aí não é colete não O termite ele estoura as paredes reforçadas Calma aí, Felipe Eu vou dronar aí Antes tinha um cara de cada lado Tem, logo na esquerda da porta tem wire Ó, não tem ninguém dando bombe B Mas a porta, a parede tá estourada Tem um bandit no corredor Tem um bandit no corredor da esquerda aí, Felipe É nesse corredor, lá no final da porta Estoura aqui, oh, Felipe Estoura aqui O pulso passou e o bandit me pegou O pulso tá bem miado Quem plantou? Onde plantou? Onde plantou? Só aí, Castanha Só aí, Castanha O que que tá do meu lado? Vai reto, só fica aí Só fica aí, só fica aí mirando aí Nesse buraco, ele tava aí É, boa Castanha Essa é a parede de vara, Castanha Essa é a parede de vara Boa Castanhari, caralho Final aqui, o final aqui, o Candy Can A lenda Porra Ó, e varada, velho Eu falei, a parede de vara Se liga Ó o polinho, ó o polinho Ó o polinho, ó o polinho Porra, Castanha Até o cara comemorou que Castanha Matou alguém Ó o Castanha, melhor que a Filipa Porra, Filipinha É nóis, mano Deixa like no vídeo Caralho, que partida sofrida Ó, gostou Eu sou muito bom, mano É foda Tchau, tchau